Saiu o resultado da datação, deu 28 mil anos. Eu fui ao laboratório e disse para o diretor do laboratório, vocês devem ter misturado as amostras, porque na América não pode ter 28 mil anos atrás. Ela disse, a amostra é tua. Continue escavando lá porque tem alguma coisa nova. No momento que eu estava subindo, tinha umas casas de abelha que tinham sido perturbadas pela minha passagem, que se vingaram, se jogaram todas em cima de mim. Então eu fui subindo com elas me picando. Aí a Abissão foi abelha no mundo inteiro e explorava quem estava fora. E ela só tinha ficado lá dentro. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.